Olá novamente, no vídeo anterior vimos que o Espírito Santo nos abençoa com os meios de graça objetivos, que são as Sagradas Escrituras, a Bíblia e os Sacramentos. A Bíblia é a Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Agora nós aprenderemos como devemos desfrutar da Bíblia como meio de graça. Primeiro, nós começamos afirmando que a Bíblia deve ser lida. Assim, o desejo de ler a Bíblia é um dos primeiros sinais da conversão. A leitura deve ser devocional e é preciso separar um lugar e tempo para o desfrute da Palavra de Deus. Então, esse sinal da conversão, ela se manifesta com esse desejo da leitura da Bíblia, de ser ensinado por Deus por meio da sua Palavra. Um texto que reflete muito esse valor da leitura, esse desejo da leitura, é o Salmo 119, verso 55. Nesse texto, nós temos ali o salmista falando a respeito desse desejo da leitura, do valor da leitura, da leitura bíblica. Diz o seguinte, Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Assim, a gente recomenda que essa leitura seja uma leitura regular, uma leitura diária. E, assim, quanto ao método, você pode ler iniciando desde lá de Gênesis, seguindo até o Apocalipse, ou você pode também seguir um plano de leitura, que são métodos que vão auxiliar para essa organização da leitura diária. Se você estiver seguindo o conteúdo impresso, nós temos, na página 75 e na página 76, um plano de leitura diária, um plano de leitura para você ler a Bíblia toda em um ano, e ali você vai precisar, na verdade, fazer uma correção, que nos dias 283, dia 283 nós temos ali no dia 283, no dia 285 e também no dia 287, 288 também. Então, o que consta ali é a letra NM, ou seja, números, mas o correto é que nesses dias a leitura seja em NMias, então, você deve alterar para a letra NE. E, se você também se interessar em conhecer outros planos de leitura, você pode acessar o site www.misaelbn.com.br, recursos.br, e você tem ali acesso a outros planos de leitura, ou ainda também no boletim da nossa igreja, no site da nossa igreja, você pode acessar ali, consta também um plano de leitura para você ler Salmos e o Novo Testamento uma vez em seis meses e o Antigo Testamento uma vez no ano. Então, é uma leitura que você consegue fazer até duas leituras anuais do Salmo e o Novo Testamento, juntamente com a leitura do Antigo Testamento em um ano. Então, a gente diz que a palavra, a Bíblia, deve ser lida, mas também a Bíblia deve ser ouvida. Esse é o segundo aspecto que a gente traz. Deus fala conosco na pregação. Então, quando a gente olha, por exemplo, para esse texto, de 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, consta aí, Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebida a palavra que de nós ouvisteis, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Nós entendemos que a pregação, ela deve ser ouvida como palavra de Deus quando o pregador está pregando a palavra de Deus. Nós devemos ouvir com humildade, interesse, discernimento, a fim de obter o máximo de cada pregação, de cada sermão. Temos aí esse texto, por exemplo, de Tiago, da carta de Tiago, capítulo 1, verso 21, Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a palavra de Deus, sendo pregada, ela também deve ser ouvida, a palavra de Deus deve ser lida, ouvida. Em terceiro lugar, a palavra de Deus deve ser estudada. Nós temos que estudar a Bíblia e algumas habilidades do estudo são eficientes, que, no caso, olhar para o texto, observando o que o texto diz, Então, essa atenção ao que o texto está dizendo, o que está escrito ali, tendo esse cuidado de ler atentamente. Também deve-se, ao observar, fazer a interpretação do que o texto significa e depois fazer a aplicação, qual a utilidade do texto para a nossa vida prática. E, assim, é preciso ter esse diálogo com o texto, fazer perguntas para o texto. Nesse sentido, nós precisamos, então, diante do texto, perguntar a respeito de quem está sendo escrito ali, quem está sendo mencionado, o que está sendo mencionado, onde, quando, como, por quê, e o que aprendemos sobre Deus e a sua relação conosco nesse texto, o que aprendemos sobre a natureza humana, naquele texto, ou seja, sobre o nosso próprio coração, olhando para o texto, quais são as ordens de Deus para nós que está sendo expresso nesse texto, ainda, quais os pecados precisamos confessar e abandonar, olhando para o trecho que está sendo lido, precisamos buscar essas coisas no estudo da palavra, de que modo o texto apresenta Cristo e suas bênçãos. Então, olhar o texto ali e buscar encontrar Cristo, a obra de Cristo, e isso é um aspecto importante da palavra de Deus, da Bíblia. A Bíblia toda, de alguma forma, está apontando para Cristo e, quando estudamos, nós devemos fazer essa busca de encontrar ali Cristo e suas bênçãos. também, como podemos amar e servir mais e melhor a Deus estudando esse trecho da palavra que está sendo estudado. Também, precisamos pedir ajuda a Deus para saber quais as perguntas são mais adequadas a essa passagem estudada. Algo importante dentro desse movimento do estudo é também compartilhar as opiniões e dúvidas. Se você, de repente, encontra certa dificuldade, leve isso ao pastor ou professor ou ao discipulador para que você possa, então, sanar essa dúvida a respeito da passagem. também, de escuta e compartilhe experiências, ideias com os irmãos da fé. Isso é algo interessante também, é um hábito ali dos puritanos, dos irmãos do passado que, talvez, a gente perde muito, a gente perdeu muito, deixando isso de lado, essa experiência de conversar a respeito da palavra de Deus. mas, então, como a gente diz, a palavra de Deus deve ser lida, ela deve ser ouvida na exposição, na pregação e ela deve ser estudada, mas, ainda, a palavra deve ser, a Bíblia deve ser guardada por meio da meditação. E o que seria meditar? Meditar é ruminar, ou seja, extrair calmamente os nutrientes do texto, da escritura, como a gente vê por exemplo, o salmista, quando ele escreve o salmo 1, o salmo 1, o verso 2, que diz antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, ele busca, está ali pensando, refletindo a respeito disso, na meditação conversamos com a nossa própria alma acerca das verdades divinas, pelo Espírito Deus, então, ele vai trazendo para nós essa palavra que dos nossos ouvidos, ela penetra para o nosso coração. O salmo 103, verso 1 e 2, diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. então, esse processo de meditar na palavra de Deus, de ruminar calmamente, de extrair calmamente os nutrientes, aquilo que tem de precioso na palavra de Deus. A descoberta das verdades bíblicas deve produzir, além de conhecimento intelectual, o desfrute da graça divina em amor. O nosso contato com a Bíblia, com as escrituras, não é um mero preenchimento intelectual de conhecimento, não, ela deve nutrir a nossa vida, o nosso amor na presença de Deus. Diz esse teólogo Charles Hodge, uma citação bonita, diz o seguinte, pouco vale quão excelentes ou quão poderosas são as verdades se não as conhecermos. Pouco vale quão bem as conhecemos se elas não ocupam o nosso pensamento e pouco vale o quanto ocupam o nosso pensamento se não as podemos ver e não podemos vê-las a menos que o Espírito Santo abra os olhos de nosso coração. Diz esse teólogo calvinista. Mas ainda a Bíblia deve ser praticada. O contato com a Bíblia, com a Escritura deve produzir obediência. Então, a Bíblia ela deve, como a gente diz, ela deve ser lida, ela deve ser ouvida, ela deve ser estudada, ela deve ser então meditada, mas ela deve produzir então essa obediência, ela deve ser obedecida. O Salmo 119 no verso 100 diz de todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. E ainda reforçando essa ideia, nós não brincamos de religião, mas nós cremos e agimos como seguidores de Jesus. Aquele que crê, aquele que segue o caminho, segue a Cristo, ele segue a Cristo obedecendo a Cristo. É isso que resume essa ideia de ser cristão, de ser um discípulo de Jesus. Por exemplo, ao lermos Mateus 7, 21, que diz, mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ainda a gente olha para o Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ainda a carta de Tiago, capítulo 1, verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, guardando-vos a vós mesmo. Então, são orientações diretas a respeito da obediência que deve ser produzidas por meio da leitura, da meditação, ao estudar a palavra de Deus. Tudo isso deve produzir, então, obediência. Questões ligadas à profissão de fé. Como esse estudo tem relação com o ato de profissão de fé, a cerimônia de admissão de membros da nossa igreja. Nessa, nesse, na confissão de fé pública, de crença, o candidato é convidado a responder a seguinte pergunta. Você ou vocês confessam que a escritura sagrada do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por ele à sua igreja e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo são falsas? Você crê nisso? E aí o candidato deve responder a essa pergunta. Então, a gente reforça que essa aula deve ser marcada como concluída. Então, você, para ter o seu curso concluído e poder baixar o certificado, você precisa realizar a atividade da tela do seu dispositivo e marcar a aula como concluída. Se Deus nos permitir, na próxima aula estudaremos os sacramentos do batismo e ceia do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Espero encontrar você então no próximo estudo. Deus abençoe e fique na paz no nosso Redentor.